A maioria dos eleitores que votaram no colégio CEJA, em Rolim de Moura, tiveram que esperar mais de três horas na fila para conseguir votar. Muitos desistiram, voltaram para casa e teve até quem passou mal na fila. Quais três horas estou aqui? Sem almoçar? Sem almoçar, sem tomar água. De pé? De pé. É difícil. O que a senhora acha que aconteceu para hoje estar tudo isso aqui, essa fila toda aqui no CEJA? Eu acho que foi jogado muita gente para votar no mesmo lugar, aí prejudicou todo mundo. Foi errado. Difícil, né? O que a senhora acha errado? É errado, é erradíssimo. Se tiver um segundo turno, isso aqui poderá acontecer mais uma vez. A senhora vai votar para votar no segundo turno? Acredito que não, que é difícil. Ficar esse tempo todo em pé, sem almoçar. Já está chegando às quatro horas, três horas de fila. Você sabia que no segundo turno, caso aconteça, a fila vai se formar novamente? Porque eles não vão mudar, não vai dar tempo de mudar. O senhor vai votar no segundo turno? Eu acredito que sim, mas eu torço que não dê segundo turno. Temos que exercer a cidadania. Três horas de pé. O que o senhor acha que aconteceu para conseguir votar, ter que ficar esse tempo todo aqui? Eu acredito que deveria ter feito uma distribuição maior do número de eleitores. Acabou concentrando muito. Tem sessão que tem poucos eleitores para votar e outras superlotadas. Uma outra saída também era buscar novos locais de votação, outras escolas, outros órgãos públicos, para estar habilitando, para distribuir melhor os eleitores. Mais de três horas já. Estou aqui cansada já. Indignada. Porque as outras vezes era tão rápido, né? E agora colocou seis, sete sessões numa sala só. Esperando. Se tiver o segundo turno e houver a possibilidade de ficar, o eleitor ficar na fila mais uma vez, a senhora vai vir? Pois é, tem que pensar um pouquinho, né? Porque o pessoal tem que pensar. Não é todos os colégios que estão assim ou só aqui, né? Não sei o que dizer. Mas tem que pensar mesmo se vai votar no segundo turno de novo, né? Teve sessões onde mais de 400 eleitores votaram e na sala havia apenas uma urna. Em alguns momentos, uma dessas urnas precisou ser substituída. Por todas as sessões, era o mesmo descontentamento. E alguns eleitores disseram que se assim for no segundo turno, não vão votar. É, queria dizer aqui que é um descaso total aí com o eleitor. Eu e minha esposa mesmo aqui, nós viemos no período da manhã, eu consegui fazer meu voto. Porém, até agora ela não conseguiu dela. A gente foi pra casa, comeu alguma coisa, nem era no horário do almoço ainda. Vale ressaltar também que ela nem chegou a almoçar, ainda tá aqui aguardando, não tem uma resposta. Acabou chegar ali uma informação, parece uma urna, estragou e agora já fizeram substituição. Mas realmente tá sendo um descaso bem grande que com os eleitores aqui não seja. Quanto tempo tem o bebê de vocês? Um ano e sete mesmo, né? Vocês trouxeram esse bebê de manhã, né? Trouxemos ele na parte da manhã, levamos ele pra casa porque sem condição, calor aqui, né? Daí agora, a parte da tarde, nós viemos com ela conseguir realizar o voto dela ali. Primeira vez que acontece da urna é desligar, é a segunda vez e aí, pelo jeito, vai ter que trocar. Assim, informam o pessoal da justiça eleitoral, né? Então, a urna, mais uma vez, estragou. É a segunda vez, tá pessoal, que a urna precisa ser substituída. Segunda vez que isso acontece em menos de uma hora aqui, além da fila, né? Sem contar que eu tô aqui desde meio dia e meio, né? Desde meio dia e meio, na fila? Aham. Desde meio dia e meio. Então, já tem aí, ó, quatro horas e meia. E aí, devido a esse fato de a urna ter quebrado duas vezes, tá precisando ser substituída. Então, a fila em que ele está, a sessão em que ele vota, tá ainda mais atrasada. O que o pessoal tem falado lá próximo a você, Éder? Os que estavam atrás de mim ali já teve uns cinco que foram embora já. Falaram que preferem pagar muito, porque ele tá mais tempo aqui. Na minha frente aqui tinha uma senhora que passou mal, teve que ser socorrida. Tinha um senhor aqui também que tava aqui na minha frente, pegou a outra fila, pegou a fila errada, foi lá pra fila, lá atrás de volta, voltou lá no começo. E não tem ninguém pra organizar a fila assim, tudo desorganizado, desde lá de trás. E nunca foi assim. Eles uniram um monte de sessão numa sala só e não informa, a gente pega a fila errada, não sabe pra onde vai. E estamos assim. Eu moro no sítio, deixei pra vir na par da tarde, achei que ia estar melhor. E quando acaba, tá mais pior ainda do que sempre foi, né? Assim, sempre tem um transtorninho, mas nunca desse jeito. Difícil? Difícil, muito difícil, porque a gente vem pra votar. Acho que vai ser ligeiro, já é obrigado a votar, porque a gente não tem benfeitoria nenhuma, porque geralmente vota e depois é esquecido. E aí ainda tem que pegar essa filona ainda, um transtorno, teve um monte de gente que foi embora, desistiu. Se tiver o segundo turno, o senhor volta? Ah, eu vou pensar. Não sei se eu volto não, se eu vim, vou vir na parte da manhã, que já não é pra, talvez assim, mais fácil, né? Não sei se na parte da manhã vai estar melhor. Eu tô pensando de tirar meu título daqui, caçar um outro colégio, mais pequeno, assim, num bairro menor, que daí a gente volta, chega e volta e vai embora, né? Gente, até agora, o meu amigo, ele já votou, já votou e eu tô mais ele, e a gente precisa de ir embora. Ele não pode me esperar, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que justificar por mais de eu ir embora também, né? Porque eu não tô vendo outra solução aqui, né? Enquanto os outros colégios aí, tá, chega lá, é a mesma coisa de falar bom dia, e falar uma boa tarde e pronto, vamos embora. Aqui não tem jeito. A juíza da 29ª Zona Eleitoral de Rolim de Moura, Cláudia Maciel, explicou que houve mudanças por parte do TSE, e que não haverá tempo de corrigir essas mudanças para o segundo turno, somente nas próximas eleições. A juíza da 29ª Zona Eleitoral de Rolim de Moura, A juíza da 29ª Zona Eleitoral de Rolim de Moura, E aí, tá, já, 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 E aí E aí